Fala galera, beleza? Meu nome é Flávio, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors e hoje eu vim mostrar para vocês o meu Focus 2.0, quero falar um pouco sobre o filtro esportivo, se realmente compensa, o que eu achei, já fazem, não faz muito tempo que coloquei, aproximadamente mil quilômetros e hoje eu vou falar para vocês tudo o que eu achei, se realmente vale a pena ou não, se teve ganhos, mas antes não se esqueçam de inscrever no canal, de deixar um like, isso ajuda bastante no fortalecimento do canal, beleza? Tá, então pessoal, esse foi o filtro que eu coloquei da marca RS, eu achei ele muito bom, já tinha usado em outro carro, outro filtro específico para outro carro e a qualidade do produto é impressionante, o que vale a pena em relação dele com algumas outras marcas que tem no mercado é o valor, a durabilidade dele é menor do que um Cayenne, você pegar, para fazer a comparação, o Cayenne diz que você roda até 500 mil quilômetros, então essa é a vantagem do Cayenne, porém o valor é bem mais alto. E esse aqui, ele mostra aqui na caixa, ele tem garantia de 50 mil quilômetros, 100% a mais de fluxo de ar para o motor do seu veículo, é lavável como qualquer outro filtro esportivo, promete um maior rendimento de combustível e também mais performance. No caso aqui, esse é o específico para o Focus, de 2008 a 2018, tanto 1.6 quanto 2.0. O meu é um 2.0. Se eu achei diferença, se eu senti diferença em performance, como a maioria dos filtros prometem, tem um ganho até de 5 cavalos. Bom, o Focus, ele é um carro originalmente já de 148 cavalos abastecido com etanol. Se aumentou 5 cavalos, ele foi para 153. É imperceptível, eu não posso falar com clareza se realmente aumentou, porque não passei ele em um dinamômetro. Porém, o que eu percebi, o carro um pouco mais solto. Não que tenha aumentado o torque também, mas sim o aumento do RPM vem um pouco mais rápido. Então, isso para ter a certeza absoluta era passando um dinamômetro. Se veio esses cavalinhos a mais ou não, porém, ele é meio que imperceptível. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante também é sobre o consumo de combustível. Melhora? Aumenta? Para mim, não percebi nada de diferente também. É a mesma coisa. O que muda é aquele negócio. Quando você pisa, você escuta um pouco o barulho do filtro, torna aquele ronco um pouco mais esportivo, você acaba querendo ouvir ele todo momento. Então, acaba que vai aumentar, né? Se você pisa mais, consequentemente, seu carro vai gastar mais. Outra coisa também que o pessoal fala bastante sobre o aspo terreno que você usar. Então, os filtros esportivos, eles não são indicados para a pessoa que usa o veículo na terra. Porque pode acontecer de ele entrar mais sujeira para dentro do motor. Então, como o meu uso é só urbano, então, para mim, ele ficou bem viável. Agora, para quem for usar o carro na terra, já não acho muito interessante usar também. E eu vou lavar ele a cada 10 mil quilômetros. Eu troco o óleo a cada cinco. Então, cada duas trocas eu vou lavar ele. O fabricante recomenda lavar apenas com água. Não passar nenhum jato de ar, nada. Deixar secar no tempo. Para que não ocorra nenhum problema e nem estrague nenhum as fibras do filtro esportivo. Agora, eu vou ligar o motor aqui e dar uma cilhada para vocês verem como que fica o barulho dele aspirando o ar. Aqui está o filtro instalado no lugar já. Ele é exatamente do mesmo tamanho do original. O local de fixação também é no mesmo lugar. Não muda nada. Aqui, pessoal, ele tem uma capa que é a capa original do veículo. Você pode usar ele também com a capa ou sem. Eu preferi deixar sem por estética mesmo. Apesar de que ninguém anda com o capô aberto, mas eu acho bem bacana o design dos filtros esportivos. Então, eu preferi optar sem a capa. Mas se você quiser colocar ela também, não vai alterar em nada. Ele é o mesmo tamanho do original. Aqui ele tem a entrada lateral também. Tornando-se um filtro duplo fluxo. Ótima qualidade da RS. Agora vamos ligar lá para ver o motor como que fica. Então tá aí, galera, ó. O carro com o filtro esportivo não muda nada o barulho. Ele em baixa rotação. Você só vai perceber acima de uns 3 mil RPM, na hora que você acelerar mesmo, que ele vai dar aquele ronco mais esportivo ao veículo. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida. Deixar claro para vocês sobre o Focus 2.0, o motor Duratec. com o filtro esportivo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like e compartilhar, que ajuda bastante. Fique com Deus.